Nunca te meti e eu mais sei Fiz tudo por ti e tudo terei São sonhos que trago agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Porque não sei se queres voltar Não tem ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Porque eu só te quero Te despego e eu te soube em mim Não tem ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal E eu só te quero Te despego e eu te soube em mim São sonhos que trago agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Não tem ninguém me deu o que te dás Porque nem tudo foi assim tão mal E eu só te quero Te despego e eu te soube em mim Porque não sei se queres voltar Não tem ninguém me deu o que te dás Porque não tem ninguém me deu o que te dás Não tem ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal E eu só te quero Te despego e eu te soube em mim Não tem ninguém me deu o que te dás Deixemos o passado para trás Deixemos o passado para trás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Porque nem tudo foi assim tão mal E eu só te quero Te despego e eu te espero E eu te soube em mim Eu te soube em mim Mas ai todos foi assim tão mal Mas ai todos foi assim Música 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 Estão aí, precisam começar Então vem aqui pra gente ser O teu olhar se você encontra o meu E meu coração tá forte do seu Eu tô querendo novamente ver Pra gente rezar pra você É a decisão que eu tô no coração A minha vez é sim ou não Sou de Deus fácil de te entender Fiz essa questão pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Tendo esperto que eu já vou te dizer Me amassar, você que eu não deu O seu peito nunca me esqueceu Eu fiz o morrer de estímilares Mas nem uma vez eu conto você E com a minha vez foi de verdade O que fez a minha vida acontecer Eu faço uma estrela pra não me esquecer Eu trago aquela boa, eu tenho o seu olhar Eu deixo lido pelo meu país Minha verdade é você e meu mar E a minha vida pode existiriares Mas nem uma vez eu conto você E com a minha vez foi de verdade O que fez a minha vida acontecer Eu trago uma estrela pelo meu ser Eu me trago aquela boa pelo seu olhar Eu deixo lido pelo meu país Minha verdade é você e meu mar Não fiz o morrer de estímilares Mas nem uma vez eu conto você Eu trago uma estrela pelo meu ser E com a minha vez eu conto você E com a minha vez eu conto você Eu trago uma estrela pelo meu ser Eu trago aquela boa, eu tenho o seu olhar Eu deixo lido pelo meu país Minha verdade é você e meu mar Minha vida pode existiriares Minha vida pode existiriares Mas nem uma vez eu conto você E com a minha vez eu conto você E com a minha vez eu conto você Eu trago uma estrela pelo meu ser Eu trago aquela boa, eu tenho o seu olhar Eu deixo lido pelo meu país Minha verdade é você e meu mar 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 Ou seja, na esquerda dançar, o coração da batucada Segura do mar, tomou, sem se você quiser voltar Exações, que tal de bem fica matando Tem na lua, tem na céu, tem na mar Ou seja, na esquerda dançar, o coração da batucada Segura do mar, tomou, sem se você quiser voltar Gata morena, 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 gata more Esse é o meu olhar, tenta sonhar que eu tá dormindo Tem o ar, tem o ar, tem o ar Só o meu pedro, ninguém tem que se desentrar Tem mais chicas a dançar, não é essa fazer me voar Esse é o meu olhar, tenta sonhar que eu tá dormindo Tem o ar, tem o ar, tem o ar, tem o ar Só o meu pedro, ninguém tem que se desentrar Tem mais chicas a dançar, não é essa fazer me voar Tem mais chicas a dançar, não é essa fazer me voar Tem mais chicas a dançar, não é essa fazer me voar A serenha que goste fazer Gata morena, yeah Gata morena, yeah, oh, oh Chocolaté, como é A serenha que goste fazer Gata morena, yeah, oh, oh Chocolaté, como é Chocolaté, como é Chocolaté